Quer aprender a fazer um banho energético de proteção, proteção energética, proteção espiritual? Então fica até o final do vídeo que você vai aprender e olha só, não tem nada a ver com religião, com qualquer ideia que você possa ter, inclusive você pode mesclar todos os ensinamentos que você vai aprender nesse vídeo com o que você acredita, o que tem dentro do teu coração. Então vamos lá, eu separei aqui quatro elementos, como vocês sabem, aqui no Instituto a gente tem a metodologia das quatro plantas essenciais que eu desenvolvi ao longo de vários anos, que eu ensino e é extremamente eficaz, então eu separei quatro itens, um nem tanto dentro da fitoterapia, mas que pode estar incluso aí, que está dentro de minerais, então não deixa de ser um elemento natural para a gente fazer esse banho energético. Então aqui eu tenho basicamente três plantas, a primeira delas é o alecrim, o alecrim ele é conhecido desde a atividade como um protetor energético, inclusive ele era muito usado em forma de coroa, eles pegavam a planta in natura, tem o ramo de alecrim, formava uma coroa e colocava na cabeça, ou colocava atrás da porta, isso é uma forma de proteção mesmo, usando as plantas. Ah, Fê, isso daí é bruxaria, isso aí não tem nada a ver com Deus, eu acredito em Jesus e tal. Gente, eu também, tá? Então isso não é uma coisa que separa uma da outra, pelo contrário, eu tenho a minha imagem de Jesus, as minhas crenças e uso também o poder das plantas. Até porque Deus criou o mundo, criou a natureza também, ou seja, cada uma dessas plantas, cada um desses elementos naturais que eu falo que foi criado pelo nosso Criador, pelo mesmo que nos criou. Então faz total sentido a gente usar de uma maneira conjunta e não desassociar uma coisa da outra, certo? Então o alecrim sempre foi usado pra isso. Existe uma outra planta que não está aqui na minha seleção, porque eu tenho ela in natura, mas ela está plantada literalmente na minha horta, então não tinha como eu arrancar, que é a arruda, arruda extremamente, é o meu top 1 de protetor energético, de proteção mesmo, é a arruda. Tanto que você, na verdade, eu quero arrancar, arrancar não, replantar essa minha arruda num vazinho e deixar na entrada da minha casa, literalmente. É muito bom você ter uma arruda logo na entrada, de uma forma estratégica, pra fazer essa proteção mesmo, entrada e saída da tua casa, não só pra outras pessoas que vêm, mas da gente mesmo. Muitas vezes a gente está com energia mais assim, quer dar aquela limpada, então logo na entrada você tem uma arruda maravilhosa e você poderia ter a planta aqui nesse banho. Inclusive as plantas poderiam estar frescas. Acabou de pegar, pega ali com cuidado da natureza, peça permissão da natureza, você está arrancando alguma coisa dela, pega e pode usar a planta in natura também fresca. A planta seca, ela tem ainda menos energia vital, que é a prana, a energia vital da planta. Então, você fazer seca pode fazer, mas prefira ainda natural. Eu tenho um pé de alecrim, esse aqui eu uso mais na cozinha. Então, quando eu vou fazer banho, eu pego ele naturalzão de lá de baixo, que é melhor. E o alecrim é maravilhoso pra isso. Aqui eu separei também a pimenta preta. A pimenta preta é pra dar aquele punch, aquela coisa assim mais porreta no nosso banho, sabe? Então, eu faria esse banho, eu vou já ensinar como vocês vão fazer, mas aqui eu tenho os grãozinhos, eu maceraria eles, literalmente bater assim, amassar, pra que eles soltem ali também seus olhos, as propriedades e você depois disso preparar o banho da forma que eu vou ensinar. E por último, eu tenho aqui uma bem trituradinha, a sálvia. Sálvia também pra proteger a energia espiritual, é incrível. A sálvia, ela tem uma energia de limpeza muito grande, tanto que ela vibra, se eu não me engano, na cor branca ou lilás, que é a vibração, né, da planta, a cor que ela vibra, é nessas cores que são mais de limpeza mesmo e relacionadas à espiritualidade. Então, a terceira planta vai ser a sálvia. E o quarto elemento que eu separei, que vocês já devem ter ouvido falar sobre limpeza, que é o sal. O sal, ele é composto basicamente de NaCl, falando de química aí, que eu nunca gostei, mas que depois de adentrar esse universo, a gente sabe que, não que seja imprescindível de saber, mas NaCl, Na mais Cl menos. Então, quando ele entra em contato com a água, essas moléculas, elas se separam, cloreto de sódio, elas se separam. E tudo na natureza busca o seu equilíbrio. Então, a molécula mais vai estar procurando o menos. Tudo é polaridade, né? Quente, frio, sol, lua, dia e noite, na natureza, tudo é composto por polaridades. E esses elementos, então, quando em contato com a água, elas se separam e eles vão buscar. Eles vão buscar o mais e o menos pra compor ali eles. Então, ele é um extremo limpador energético, porque ele vai absorver toda a energia negativa e ele também acaba absorvendo um pouco do mais, da positiva. Por isso que a gente entra com outras plantas que dão aquela reposição que o sal vai fazer. Pra fazer o banho energético, então, basicamente, vai pegar um litro de água, dois litros de água, quanto você quiser fazer, um litro tá bom. Vai começar, vai colocar pra ferver. Quando levantar a fervura, você adiciona a pimenta, que ela é mais rígida. Então, partes de plantas são rígidas, a gente precisa que ela continue fervendo junto à água. Coloca ali uma colher de chá, dessa, da pimenta, dos grãozinhos assim. Coloca e deixa ali fervendo por uns 3, 5 minutos. Aí apaga o fogo e aí sim coloca a sálvia e o alecrim. Tampa essa panela com um prato de porcelana e deixa mais 5, 7 minutos. Depois desse tempo, volta a aguinha que fica naquele prato, que sempre tem propriedade, porque a gente tá falando de plantas que têm óleos essenciais. Então, o óleo essencial com a água fervendo, ele vai querer evaporar, porque o óleo essencial é volátil. Ele vai querer evaporar, vai entrar em contato com o prato e ele vai ficar bastante ali na base. Por isso que volta um pouco pra sua panela. Beleza, deixa ali. Depois disso você pode filtrar. Quando já estiver entrando ali, não tão fervendo, entrando no morninho, aí você coloca mais uma colher de chá, uma colherzinha assim mais cheia de sal. Pode ser o sal grosso. Não tem, põe o sal fino também, mas geralmente põe o sal grosso. Mistura bem e vai tomar seu banho. No último enxágue, você vai jogar essa água da cabeça aos pés. Quem fala, ah, é do pescoço pra baixo, da cabeça não pode? Isso é de uma vertente de uma religião que existe. Eu nem sei exatamente qual ou quais. Tem mais de uma que faz banhos e que não coloca do topo da cabeça pra baixo. Isso é da religião. Se você não for dessa religião, não tem um motivo pra você não colocar do topo da cabeça aos pés. Até porque o topo da cabeça tá concentrado no nosso chakra coronário, que é o nosso centro espiritual. A chakra frontal também tá aqui na região da cabeça, que faz o contato também com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade. Então é bom sim jogar do topo da cabeça pra baixo, não sei que você tenha essa outra questão. Tudo bem, não faça. E, obviamente, durante o seu banho você pode colocar as suas intenções. Então pode adicionar, além disso, como eu tava falando, o que você acredita. Então, pedindo proteção a Deus, pedindo proteção ao que você quer acreditar, ao que você tiver de religião, de fé. Tudo bem, pode adicionar esse banho sem problema nenhum. Ele é um banho neutro, é um banho da natureza. A religião desse banho é a natureza. E o resto você adiciona caso deseje. E você pode, obviamente, integrar outras terapias com esse banho. Essa água que a gente adicionou pro chá, você podia, antes, ter solarizado numa cor lilás. E aí já entra a cromoterapia. Você podia ter colocado um elixir. Essa água podia ser um elixir de cristal. Então, de quartzo fumê, eu gosto muito pra proteção, por exemplo. A ametista, que dá pra fazer o elixir. Então essa água já teria a potência da cristaloterapia também. E aí você pode perguntar, Fê, posso colocar o óleo essencial no meu banho? Poder pode. Mas o que eu indico sempre às minhas alunas dos cursos aqui do Instituto, por exemplo. O óleo essencial, como eu tava dizendo, ele é volátil. Ele evapora muito rapidamente. E o banho, ele vai ser quente. Tanto a água em si que a gente tá colocando, quanto ali o ambiente do banheiro. E o óleo essencial vai evaporar no ar. Então você perde muito daquelas propriedades. Sinceramente, pra banho energético eu indico usar plantas ou frescas ou secas dessa forma. Espero muito que vocês façam. Que vocês venham me contar aqui depois. Não esqueçam de seguir a gente aqui no Instituto. Qualquer rede. Temos YouTube, Facebook, até TikTok, Instagram. Tem por aí. E também acompanhar os nossos sites, os nossos cursos. Vou adorar ter você como aluna mesmo da nossa base de formações. Certo? Um beijo. Até o próximo. Tchau.